Oh, 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 vamos brincar de besteira e brincar de fazer amor Oh, 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 vamos brincar de besteira e brincar de fazer amor Oh, 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 vamos brincar Eduardo Costa em Corrego Novo é bom demais Joga a luzinha em cima Vai, vai, vai Essa não tem doido que é gostoso Oh, 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 oh Se essa sabe é o que caiu na minha lágrima, hoje Eu não tenho muito gostoso Hoje eu não deixo de querer Mas essa sabe é o que caiu na minha lágrima, hoje Eu sou chato de conferir Muito mole, muito mole, não E ela vai ter de olho e pida Essa não tem doido que é gostoso A dor do meu braço, tudo é lá no perro, ainda bem no regaço Vamos brincar de besteirinha, não quero me fazer aqui Vamos brincar Esse ano tem dois, o que é você? Hoje não tem choro e me quero, se essa sabé tinha caído na minha loja Eu sou chacaré, esse ano tem dois, o que é você? Hoje não tem choro e me quero, se essa sabé tinha caído na minha loja Eu sou chacaré, tudo não me não, tudo não me não Ela vai ter que ir pra mim, essa mano não me não Eu sou chacaré, tudo é lá no perro, ainda bem no regaço Vamos brincar de besteirinha, vamos brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, vamos brincar de fazer amor Vamos brincar de Hundreds-Bruce Vamos brincar de barre... Jogandozinho... Bate, 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 bate P ones acima mexendo a cintura Tens a dormindo Não, não, não. Não, não, não. Quem gostou faz barulho.